. . . . . Olá, colegas advogados. Boa tarde para todos, boa tarde para os presentes aqui, em especial a doutora Neulia, o professor Lino Vidal, o doutor Mardone, as pessoas que estão ainda para chegar. O nosso querido convidado aqui, o doutor Monsenir Félix, o doutor Monsenir é deputado público, professor da Universidade Federal do Ceará, procurador federal, presidente da Associação Academia Brasileira de Cultura Jurídica e é vice-presidente da Associação dos Deputados do Ceará, na qual é o presidente, o nosso querido advogado, o doutor Xavier Torres. É um prazer recebê-lo aqui, junto com os colegas aqui presentes, em este almoço das sextas. E nós gostaríamos que o colega, aqui neste almoço, nos falasse um pouco, tanto da sua trajetória, de sua vida linda, como advogado em busca, conselheiro da Ordem dos Advogados no Brasil, na Seção do Ceará, mas também desse tema que está tomando conta, o tema que está tomando conta é da família nacional, das justiças nacionais, que são a reforma da transversal, que é uma coisa que ocorre toda a sociedade, e a reforma trabalhista, a questão da decisivização, inclusive, até ameaças e extensão da justiça do trabalho. Então, é um prazer muito bem receber a bola e a gente disse, o tema é palpitante, nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo, pelo Facebook, nossos colegas vão curtir, vão compartilhar. E as nossas palestras têm chegado, inclusive, às salas das universidades do Instituto de Direito, porque é de interesse de todos. Já temos aqui grandes nomes semelhantes ao seu, como o doutor Carlos de Moussa, o doutor Roberto Ney, o doutor Luiz Mar, que eram aqui para fazer essas palestras, esses mandatos com outros, dentre outros, dentre outros, o doutor Anel primeiro aqui, quando eu sei o doutor primeiro, mas com o doutor Marcos Duarte, exatamente, o doutor Marcos Duarte, que hoje nós temos o prazer de receber o colega doutor Marcelino Félix, filho do meu colega, nosso colega advogado doutor Marcelino Félix, me dá uma satisfação muito grande, meu amor, fique à vontade, caso a senhor. Eu quero agradecer a essa instalação da Justiça Federal, ao nosso colega advogado doutor Gustavo Godoy, a escolha dele, a minha equipe pela acolhida, e a participação dele, por favor, fique à vontade. Muito bem, eu agradeço.